Até agora, na Era Cuca, foram dois jogos, Londrina e Operário. Contra o Londrina, 11 finalizações. Contra o Operário, 12 finalizações, totalizando ali 23 chutes do Atlético nesses dois jogos. E nesses dois jogos, uma marca muito boa em relação à eficiência, né? Oito gols, ou seja, o Atlético precisa de menos de três chutes para marcar um gol nesses dois primeiros jogos da Era Cuca, nesse início de trabalho do Cuca e nesse início de temporada do Atlético, porque eu considero que tudo que foi feito com o Osório dá para ser deixado de lado. Então, o Atlético está reiniciando, o Atlético está recomeçando um momento que precisa botar as coisas no lugar. e acho que esse volume ofensivo, ele nos diz algumas coisas. E é isso que eu quero falar com vocês. O Atlético, ele precisa melhorar muito ofensivamente? O Atlético precisa crescer muito ofensivamente? Porque é a cara que a gente quer que esse Atlético tenha, né? A gente não quer um Atlético baseado na defesa. A gente quer um Atlético que tenha bola, que seja protagonista, que crie muitas chances e que naturalmente finalize muito. Finalizando muito, marque muitos gols. É natural, porque na temporada passada, no Campeonato Brasileiro, acabava sendo um dos times que mais finalizava, mas era um time que não marcava tantos gols. Então, para você ver que é um degrauzinho. Primeiro, você cria muito. Segundo, você finaliza muito. Terceiro, você marca muitos gols. Eu acho que a gente está conseguindo marcar muitos gols com menos finalizações. Isso é importante, porque se você for parar para pegar a média de 11 finalizações e meia por jogo e levar para uma realidade de Campeonato Brasileiro, que você vai precisar chutar mais para fazer gols, já que você está jogando contra defesas melhores, é insuficiente. Para Campeonato Brasileiro, eu cravo aqui. Só se o Atlético conseguir manter essa média de gols absurda de menos de três chutes para marcar um gol. Aí, beleza. Mas se o Atlético continuar com 11,5 chutes por partida, cara, eu estou com os números aqui abertos, você não chegaria nem entre os quatro piores times do Campeonato Brasileiro. O quarto pior time em questão de média de finalização no Campeonato Brasileiro foi o Inter. 11,53. Ou seja, você só ficaria na frente de Corinthians, de Cuiabá e de Curitiba. Para você ter uma ideia, o Atlético, na temporada passada, ele tinha uma média de finalizações no Campeonato Brasileiro de 14,13 finalizações por jogo, o que dá cerca de 537 finalizações. Se o Atlético, ele tivesse a média atual no Campeonato Brasileiro, ou se ele tiver a média atual no Campeonato Brasileiro, ele vai ter cerca de 100 finalizações a menos. Por exemplo, o Inter teve 438, o Atlético teria um pouco menos que o Inter ali. Então, assim, acho que a gente ainda precisa falar sobre volume ofensivo. Acho que a gente precisa falar de chegar mais ao gol adversário. Acho que a gente precisa falar de finalizar mais. Eu acho que o Atlético, ele precisa recuperar bolas mais rápido e tá finalizando, finalizando, finalizando. Óbvio, sem ser aquele tipo de finalização burra. Sem ser aquele tipo de finalização improdutiva. Mas eu acho que fala muito também sobre... Assim, quantidade não necessariamente significa qualidade, tá? Só pra deixar claro. Mas quanto mais finaliza, mais você tem chance de acertar. E acho que o Atlético, ele ainda tá fazendo ajustes. Pra aí, sim, ter seu volume ofensivo mais forte, mais significativo, mais contundente. Eu acho que o trabalho do Cuca, ele não chegou num ponto que falou Pode sair com o carro aqui da oficina que o carro tá pronto. A gente ainda tá naquele processo ali de revisão. A gente tá no processo do Cuca entender as melhorias que ele pode fazer. Porque, lembrando, assim, o Cuca, ele chega num momento que ele não tem herança nenhuma ali. O Cuca, ele não leva nada do trabalho do Osório. Então, quando eu falo que é o início de temporada pro Atlético, é realmente o início de temporada pro Atlético. Então, assim, finalizar mais, eu acho que é necessário. Acho que a constatação óbvia acaba sendo essa. Porque o Campeonato Paranense é uma preparação pro Campeonato Brasileiro. Se você tá finalizando menos no Campeonato Paranense, como você vai se preparar pra ter um volume ofensivo maior no Campeonato Brasileiro? Ah, Thiago, mas você acha que mudando alguma peça a gente conseguiria finalizar mais? Eu não acho que seja uma questão de peça, cara. Eu acho que um quarteto ofensivo e tendo laterais como Godoy e Esquivel, que talvez isso faça a diferença, e a entrada desses dois pro Atlético ataca com mais gente e mais gente muito criativa, eu acho que naturalmente você chega ao gol adversário. Mas, assim, é um sentimento ali também de os jogadores que tão ali podem ser suficientes pra gente aumentar esse volume, esse grau de produção de finalizações. Porque, assim, Cristian, Zappelli, Fernandinho, Eric, todos os meio-campos que tem esse cacoite ofensivo, todos os meio-campos que tem essa visão ofensiva de formas diferentes, mas, pô, podem a todo momento criar mais chance. E você ainda tem Canobi mais treino. Canobi, porque na temporada passada foi um dos pontos que mais criou chance no Campeonato Brasileiro. Então o Atlético, ele tem uma linha de frente ali interessante. O Atlético tem uma linha de frente ali, até jogadores vindo do banco, como o Pablo, o Julimar, querendo ou não, levou perigo no último jogo. Eu acho que pode ser realmente influente ali a gente ter esses jogadores pra chegar ao gol adversário. As individualidades falando mais alto, óbvio, sempre partindo de um coletivo. Mas eu acho que também precisa ter essa cobrança. Até por a gente ter o nível de jogador que a gente tem. Até pra gente ter o nível de peças que a gente tem. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente fala mal do fluxo de finalizações, da quantidade de finalizações que o Atlético vem tendo, eu acho importante a gente destacar a eficiência. Óbvio que são números potencializados por um 6x0. Ninguém tem a menor dúvida que se não fosse o 6x0, a média do Atlético naturalmente seria inferior. Mas também é o famoso IC. O IC tá ao nosso favor. Ah, e se o Atlético não tivesse goleado? Não existe isso. O Atlético goleou. O Atlético fez 2 gols depois. O suficiente pra vencer o jogo. Beleza. Mas, assim, 8 gols em 2 jogos é um número muito bom. E foi o que eu falei. Se o Atlético mantivesse a média de gols, ou seja, chega, marca, chega, marca, chega, marca, talvez nem precise finalizar tanto. Eu acho que a finalização também é uma estatística que representa a sua presença no campo ofensivo. Mas se você quer se garantir baixando linhas, tendo ali um pouquinho menos a bola, mas sendo muito eficiente, por mim, problema nenhum. Foi mais ou menos a campanha do Atlético em 2020, onde você faz um primeiro turno, uma primeira metade do campeonato brasileiro de rebaixado, acho que tendo até mais volume ofensivo, o autor chega, saber sofrer ali, e o time é eficiente. O meu grande ponto é, a gente vai conseguir garantir essa eficiência? Se conseguir, ótimo. Como eu falei, a gente tem jogadores pra isso. A gente tem o Eric pisando todo o tempo na área, a gente tem o Christian pisando todo o tempo na área, a gente tem laterais que vão te dar essa presença ofensiva o tempo inteiro, que vão ter capacidade de fazer essas jogadas laterais, ou seja, se você tiver a zona de finalização preenchida, você vai acabar atando muito bem ali. Você vai ter ali meias extremamente criativas, como Zappelli e Fernandinho, você tem Mastrani à frente, que é um grandioso finalizador, então assim, o teu elenco te prepara tanto pra você finalizar, mas como pra você continuar finalizando muito bem. Mas acho interessante essa queda do número de finalizações e aumento do número de gols. Na teoria, o Atlético tá sendo mais econômico, podemos dizer assim, mas ao mesmo tempo mais eficiente. Costuma ser proporcional, né? Costuma ser um crescimento de finalizações e um crescimento de gols. Agora a gente já tá vendo um cenário ali um pouco distinto. Vamos ver como as coisas se mantêm ou não, né? Ou o Atlético passa a finalizar mais e vai que o Atlético passa a fazer menos gols. Acho que isso o Atlético não deveria aceitar. Porque a gente sabe que ter sido o time que finalizou, o segundo time que finalizou pior no Campeonato Brasileiro passado nos atrapalhou muito. Quantos e quantos e quantos jogos a gente não teria vencido ou pontuado se a gente não tivesse finalizado muito e muito, muito melhor. Então assim, acho que é um ponto de atenção a gente se ter. Tanto em relação ao número de finalizações quanto ao número de gols. porque a gente vai tirando a média a cada jogo, né? Enfim. Um Atlético ofensivo um Atlético agressivo talvez possa vir a ser a mais e um Atlético que dá pra dizer que é um Atlético artilheiro. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.